Música Confinada em uma torre, uma santa lhe ficou Presa pela sua fé, Santa Bárbara alcançou O martírio com Jesus, seu grande e perfeito amor Com firmeza e coragem, o seu pai ela enfrentou Com tanto amor a Jesus, olhando a sua cruz Sua vida ela adorou Com firmeza e coragem, o seu pai ela enfrentou Com tanto amor a Jesus, olhando a sua cruz Sua vida ela adorou Música O próprio pai sendo um pagão A sentença executou Cortando sua cabeça O seu sangue derramou O pecado foi tão grande Que o raio logo fulminou Com firmeza e coragem, o seu pai ela enfrentou Com tanto amor a Jesus, olhando a sua cruz Sua vida ela adorou Sua vida ela adorou Com firmeza e coragem, o seu pai ela enfrentou Com tanto amor a Jesus, olhando a sua cruz Sua vida ela adorou Sua vida ela adorou